Panela quer dançar Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus Pessoal, hoje eu vou fazer aqui um arroz doce super cremoso e vim compartilhar com vocês, ok? Então vamos lá, o que eu vou usar aqui? Eu tenho duas xícaras de arroz que eu já lavei, tô deixando escorrer aqui Uma xícara e meia de água A água, gente, eu colocaria pra um arroz normal aí o dobro, né? Se eu quisesse que ele ficasse no ponto No entanto, eu quero que ele acabe de cozinhar depois, lá no leite Então por isso eu quero um arroz al dente Então tá, duas xícaras de arroz Uma e meia de água E depois, aqui eu tenho, olha Duas xícaras de açúcar Um leite condensado Um litro de leite Um creme de leite Canela em pó Duas colheres de leite em pó Umas casquinhas de canela aqui, gente, eu não sei se eu comprei errado Ou se quebrou no pacotinho Eu queria aquele pauzinho, mas essa aqui tá toda quebradinha, mas não tem problema Canela em pau ou em casca, né? No caso aqui E eu tenho aqui uns quatro cravinhos da Índia Então vamos lá, e depois nós vamos precisar também, que não tá aqui De um pouquinho de água pra calda do açúcar Eu quero o meu arroz doce bem moreninho Então vamos lá Eu vou começar só colocando o arroz pra cozinhar Coloquei o meu arroz aqui na panela E vou colocar água A panela quer dançar Nesse cozimento aqui Eu já vou colocar a canela em casca E os cravinhos da Índia Só isso Se eu tivesse, gente, aqui É a panelinha dançarina, né? Se eu tivesse aqui Eu colocaria aqui nesse primeiro cozimento também Uma estrelinha de anis Mas no momento eu tô sem Mas fica uma delícia, viu? Só que tem que usar com uma certa parcimônia Porque é bem forte, né? Aliás, eu adoro comprar anis estrelado Sabe pra quê? Quando a gente tá fazendo Aliás, é por isso que o meu acabou Quando você tá fazendo fritura em casa Que vai pegar aquele cheiro Eu adoro colocar ele Numa leiteira, assim, em fogo bem baixinho Pra ele fervendo enquanto você faz a sua fritura A sua cozinha fica sem o cheiro da fritura E além do mais Ele dá um perfuminho bem gostoso Gente, então nesse primeiro momento aqui Eu só vou levar esse arroz Ele tá com... A minha panela tem duas xícaras de arroz Uma e meia de água E aqui os condimentos Enquanto o nosso arrozinho tá ali, ó Coloquei em água fria mesmo Vocês viram, né? Enquanto ele tá aqui Eu já vou começar aqui O outro procedimento Tô eu de volta Com a panela de fundo escuro Gente, mas eu gosto dela Porque ela é alta Então vamos com o que a gente tem, né? Já acendi o fogo dela E vou pôr o açúcar pra derreter Tem muitas formas aí De fazer a calda de açúcar, né? Eu gosto Eu gosto dessa maneira aqui, ó Como nós vamos usar água, ó Aqui eu tenho duas xícaras de açúcar E aqui eu tenho uma xícara e meia de água Eu gosto de fazer assim Tem quem já ia colocar água aqui junto Aí cada um vai fazer a sua maneira Eu prefiro assim Então vou derreter esse açúcar E já volto com você Olha só, gente Minha calda tá quase dando ponto aqui O arroz já tá quase seco Eu até Tampei a panela agora E abaixei o fogo A gente tem que tomar muito cuidado Com a calda aqui nesse momento Pra ela não queimar, né? Pra ela não amargar Pra mim eu acho que já tá até bom Tem umas pelotinhas de açúcar aqui Mas conforme eu vou pôr água aqui Elas vão se dissolvendo Gente, esse é um procedimento aqui Que você tem que ter muito cuidado agora Na hora de pôr essa água Porque costuma espirrar, viu? Quer ver? Vou até fazer aqui pra você ver, ó Escutou? E aqui eu não vou mexer mais Aqui agora eu vou deixar sozinha Até que esse açúcar, você viu? Que ele endureceu tudo novamente Aí você me fala Então qual que é o sentido, né? De passar aí derretendo ele Gente, eu só quero a cor desse açúcar E o sabor dele, né? E eu acho que o caramelo feito dessa forma Ele fica mais encorpado Não sei É o jeito que eu gosto de fazer Eu faço essa calda pra tudo Pra pudim, de todo jeito Nosso arroz ali tá quase seco Vou esperar isso aqui se dissolver Pra acrescentar os outros ingredientes Olha só, já encorpou tudo Claro que se fosse pra um pudim Pra uma outra coisa Eu deixaria engrossar mais E até usaria menos água, né? Ô gente, vem cá comigo, hein? Quer falar que a minha colher de pau tá feia? Pode falar porque eu concordo, viu? Tá feinha, gente? Tá pedindo outra Não, eu concordo Vou providenciar, viu? Tá feinha, mas tá limpinha Garanto pra você que isso aqui É tudo desgaste de uso, tá? Então agora, ó Já dissolveu ali Todo o açúcar incorporou com a água Eu tô abaixando o fogo agora Deixando bem baixinho E vou... Tá embaçando E vou acrescentar aqui um litro de leite Eu acho que na imagem Você não consegue ver a cor direito Mas tá uma cor bem bonita aqui Aqui então tá o litro de leite O caramelo E vou colocar o leite condensado Aqui eu já dissolvi bem o leite condensado Com o leite E eu tô no fogo baixinho agora, tá? E vou agregar aqui também o leite em pó Gente, esse leite em pó Se você não tiver aí na sua casa E quiser fazer um dia que tá sem Não tem problema, tá? Você pode fazer aí Que não vai ficar ruim De todo jeito vai ficar bom Eu falo que arroz doce, sopinha É comida da alma, né? É comida aconchegante É... Todo mundo fica Ai, eu prefiro verão Eu prefiro inverno Gente, eu falo pra vocês Que eu gosto dos dois Eu amo aquela liberdade do verão Assim, parece que a gente fica Mais livre realmente Mas eu também amo O aconchego do inverno Se eu pudesse sentir o cheirinho Que tá aqui Sabe cheirinho realmente de aconchego? Eu não sei Eu acho que remete muito A infância da gente Esse tipo de coisa, né? Então por enquanto é isso aqui Vou mexendo um pouquinho E agora a gente vai ter que ter cuidado Vou até deixar sempre a colher aqui dentro Pra esse leite não subir A hora que eu agregar Todo esse leite em pó aqui Eu volto colocando o nosso arroz O arroz ainda tá bem quentinho Ó, gente Você tá vendo como é que ele ficou soltinho? Mesmo sendo cozido só na água Ó, tá bem soltinho mesmo Então o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar tirar essas especiarias Que eu coloquei aqui E soltar ele aqui na panela Pra poder colocar ele lá dentro do leite Já tirei a canela e o cravo aqui de dentro Já soltei ele Ficou bem soltinho E agora eu vou colocando ele Aqui dentro da nossa panela com leite Eu vou pondo aos poucos E sempre dando uma mexidinha aqui Gente, o ponto do açúcar também aí É muito pessoal, viu? Se você achar muito Se você achar pouco Você vai provando E colocando ao seu gosto aí Só não esquece que o leite condensado Já vai adoçar bem Eu vou colocar todo esse arroz aqui E já volto com você Aqui já tá todo o arroz aqui dentro Gente, e é uma questão de gosto também Eu gosto que ele fique cremoso Eu vou deixar isso aqui encurpar bem Porém, mesmo cremoso Eu gosto do arroz soltinho Se você quiser cozinhar no leite direto Aí você vai ficar à vontade Só que vai ficar aquele arroz mais empapado, sabe? Então eu por uma questão de opção mesmo Por gosto, eu gosto de cozinhar ele purinho na água E agora, gente Eu vou deixar a colher aqui dentro O meu fogo já tá baixo Agora eu vou esquecer aqui Por pelo menos uns 15 minutos Mexendo de vez em quando Porque esse leite pode subir Olha só, gente Uns 10 minutinhos aqui em fogo bem baixinho Ele não subiu nenhuma vez, tá? Eu deixei a colher de pau aqui atravessada Tem quem gosta de colocar um pirizinho virado lá no fundo, né? Eu costumo fazer assim mesmo Olha, ele não subiu nenhuma vez Tá vendo? O tanto que Como eu tinha deixado o arroz bem al dente lá O tanto que ele já encorpou aqui Se você gostar de mais caldo Você coloca mais líquido, né? E agora que o fogo continua baixinho Eu vou acrescentar aqui o creme de leite E um pouquinho da nossa canela em pó Como eu já tinha colocado canela pra cozinhar E gosto de polvilhar um pouquinho por cima Então aqui é só um pouquinho mesmo Só vou agregar bem isso aqui E mais uns 2 ou 3 minutinhos Olha a cremosidade, gente Tá vendo? Você consegue ter noção? E o cheiro? Muito bom Olha só, já tá prontinho Mas antes de desligar o fogo Eu vim mostrar pra você Aqui depois que eu acrescentei o creme de leite e a canela Agora eu já desliguei Aqui depois que eu acrescentei o creme de leite e a canela Eu deixei fervendo em fogo baixo Mais uns 3 minutinhos Você consegue ver a cremosidade? Tá embaçando Eu vou deixar ele esfriar um pouquinho E vou despejar ali na minha taça Pra tentar te mostrar Mais de pertinho Gente, olha o tanto que ele reduziu Tá vendo? E isso fez com que o leite, né? Incorporasse ali Os grãos acabaram de cozinhar No entanto, não tem nada grudado aqui O arroz continua soltinho Mesmo bem cremoso O arroz tá soltinho Vou esperar ele esfriar um pouquinho Despejar na minha taça E mostro pra você Pessoal, vim finalizar o vídeo aqui E te oferecer um pouquinho dessa gostosura Aqui, ó Tá servido? Gente, tá saindo fumacinha ainda Aí quem quer Isso aqui dura na geladeira De 3 a 4 dias, tá? Aí quem quer comer Quentinho Coloca no micro-ondas E quem gosta de geladinha Só pegar e saborear Gente, eu sei que são ideias simples Aí que a gente traz, né? Mas de vez em quando Não é que a gente esquece? Ah, eu nem lembrava mais De fazer arroz doce Vou fazer aqui Então é por isso que a gente Vem compartilhar As ideias mais simples Pra você também Minha tacinha tá até suando ali ainda Porque tá bem quentinho mesmo, ó Tá vendo que cremosinho? Aí se você gosta dele Com mais líquido É só acrescentar mais líquido Aqui a gente gosta assim Bem cremosinho Eu salpiquei mais um pouquinho De canela aqui em cima, ó Agora eu misturo Coloquei pouquinho mesmo Quem quiser mais Coloca na hora de comer Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Que você possa aproveitar alguma ideia Muito obrigada pela companhia E até o próximo